A terça-feira foi tensa no parlamento venezuelano. O opositor Juan Guaidó foi ratificado no domingo como chefe parlamentar e esperava presidir uma sessão no Palácio Legislativo. Mas efetivos da Guarda Nacional tentaram impedir sua entrada. Durante o tumulto, o deputado rival Luiz Parra, que se autoproclamou chefe da Câmara no domingo com apoio do chavismo, dirigia a sessão. Guaidó finalmente conseguiu entrar no palácio, onde discursou e prestou juramento como presidente do parlamento. Hoje, para os deputados, foi um grande feito entrar aqui na Câmara Federal, obrigado em nome da Venezuela e nome do povo da Venezuela. Quando Guaidó foi autorizado a entrar ao lado de deputados aliados, Parra já havia saído. Os legisladores cantaram o hino nacional, mas a eletricidade foi cortada. Guaidó então prestou juramento por mais um mandato como líder da Assembleia. Em meio à crise política, os Estados Unidos alertaram mais uma vez que pode punir Caracas, caso Guaidó seja preso. A Assembleia Nacional é a única parte do governo venezuelano nas mãos da oposição.